Foi liberado nesta manhã o homem preso pela Polícia Rodoviária Federal, ontem suspeito de participação em desvio de verbas da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Com ele foi apreendido mais de um milhão em reais, euros e cheques. O dinheiro estava com este homem. A Vilmar de Araújo Costa, de 50 anos, foi preso durante fiscalização de rotina na BR-262, perto de Araxá. Ele chegou escoltado na delegacia da Polícia Federal de Uberaba na tarde de ontem. O suspeito estava neste carro. O dinheiro foi encontrado dentro do porta-malas. 790 mil reais em notas de 150. 50 mil euros, além de três cheques que chamaram a atenção da polícia. Cada um no valor de 58 mil reais em nome da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. As folhas foram assinadas pelo presidente da casa, José Geraldo Riva, que possui mais de 100 processos civil e criminal por suspeita de desvio de dinheiro público. Ele alegou que estava indo para Belo Horizonte e pretendia comprar um imóvel, um apartamento, mas indagado onde, se já tinha um imóvel em vista, ele não soube explicar. O suspeito alegou ser pecuarista e que o dinheiro era da venda de um gado. Sobre os cheques, ele deu outra explicação. Ele alegou que achou esses cheques na rua. Foi perguntado a ele até se ele conhecia aquelas pessoas que assinaram o cheque. Ele até confirmou que conhecia, mas disse que achou os cheques na rua e que pretendia devolver posteriormente. Em nota, a assessoria de comunicação da Assembleia do Mato Grosso informou que há mais de 10 anos não são feitos pagamentos com cheque. Tudo é feito em sistema online. A assessoria também informou que vai aguardar o resultado das investigações para prestar outras informações sobre o caso. E segundo a polícia, o nome de Alvimar aparece nas investigações da Operação Arca de Noé, que revelou negócios irregulares na mesma Assembleia.